Vale do Anhangabaú Vale do Anhangabaú Teatro Municipal de São Paulo, no Centrão Shopping Light A cabeceira do Viaduto do Chá, perto da Prefeitura Viaduto do Chá, Centrão de São Paulo Vale do Anhangabaú, outra vez, lá embaixo E aqui, Viaduto do Chá Prefeitura, ao fundo Eu vim de lá Para cá Outra vez, Shopping Light Vale do Anhangabaú Em outro ângulo Prefeitura Vale do Anhangabaú E Praça da Bandeira, lá ao fundo Prefeitura Vim de lá Rua Líbero Badaró Abração do irmão e amigo Railton Fui, até breve Rai Líbero Badaró Rai Líbero Badaró Rai Líbero Badaró